Eu quero ter um vizinho como senhor. Pois eu mesmo digo eu, dona Florinda. É um prazer ter a senhora como vizinha. Ouça bem, escute bem, pois ele quer amigos. Ouça bem, escute bem, pois ele quer você. Ouça, amigo, ouça bem o que lhe digo. A felicidade é ter Jesus. Um companheiro que será sempre sincero. Não há quem seja como Jesus. Ouça bem, escute bem, pois ele quer amigos. Ouça bem, escute bem, pois ele quer você. Ouça bem, escute bem, pois ele quer amigos. Ouça bem, escute bem, pois ele quer você. Triste de verdade é perder uma amizade. Mas sabe na tristeza, chame Jesus. Porque ele não deixa, sem resposta a qualquer queixa. Não há quem seja como Jesus. Ouça bem, escute bem, pois ele quer amigos. Ouça bem, escute bem, pois ele quer você. Ouça bem, escute bem, pois ele quer você. Já chegou o ano novo, Natal ficou pra trás. E esta noite começa um ano mais. Que todos tenham amor e paz. Um ano mais, um ano mais, um ano mais. Que todos tenham amor e paz. Para o ano que entra, eu só peço a paz. Amor pra toda a gente e nada mais. O ano mais, um ano mais. O ano mais, um ano mais. O ano mais, um ano mais. Que todos tenham amor e paz. Que todos tenham amor e paz. Que todos tenham amor e paz.